Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires e hoje eu vim contar um pouquinho sobre pH e a importância dele na nossa pele. Vem? Bom, pra falar sobre pele, primeiro a gente vai falar sobre a importância dela e ela desempenha um papel muito importante na nossa vida, que ela protege nossos órgãos internos do meio externo, ela tem uma proteção sensitiva muito boa, que por exemplo, se você encosta numa coisa muito quente, ela vai saber que você tá ali encostando e ela pede pra tirar muito rápido a pele. E ela também tem uma proteção imunológica e uma proteção física. Essa proteção, ela é composta por gorduras e águas e é chamado de manto hidrolipídico. Esse manto hidrolipídico, ele tem um pH ideal pra cada parte do nosso corpo. Então, por exemplo, a nossa pele do corpo, ela é diferente em várias partes. A nossa pele, ela é mais delicada, mais sensível. A da nossa mão, ela é um pouco mais grossa do nosso pé, mais grossa do cotovelo, por exemplo, né? Então, cada parte do nosso corpo, ela tem uma textura diferente e um pH diferente. Tá, mas o que é pH, né? O pH é uma abreviação da palavra potencial hidrogênioônico. É uma escala que mede quanto uma solução ou um produto ou um meio é ácido ou alcalino básico, né? Então, esse pH, ele é uma faixa que vai de 1 a 14, onde 1 é bem ácido e 14 é super alcalino. E o 7 é um neutro. Então, por exemplo, a água que a gente bebe fica por volta de 7. E o que tiver abaixo de 7 é ácido, o que tiver acima de 7 é alcalino. Então, voltando para o manto hidrolipídico, o nosso rosto, ele tem um pH próximo a 5,5, né? Ele pode ir de 4,7 até 5,7 mais ou menos, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a nossa pele, ela é levemente ácida, né? E é muito importante, quando a gente vai escolher algum produto cosmético para passar na nossa pele, que a gente mantenha esse pH equilibrado. Como, por exemplo, alguns sabonetes que eles são extremamente alcalinos. Eles falam, assim, que nem aqueles que são bactericidas e parará, parará. Eles são bem fortes, né? Então, eles tiram essa barreira da nossa pele. Muitas pessoas, além de utilizarem sabonetes muito agressivos, ou lavar o rosto com água muito quente, ou então, passam buchas, né? Esfregando o corpo, ou sabonetes esfoliantes muito abrasivos. Então, tudo que você faz para retirar esse manto hidrolipídico da sua pele, faz com que a sua pele fique fragilizada. O problema que isso causa é que a pele pode ter descamações, ela pode ficar avermelhada, pode gerar alergias, como coceiras excessivas. Então, por exemplo, você tem que olhar a sua pele. Para você saber que a sua pele está saudável, você tem que ver todos esses fatores. E, claro, ter um acompanhamento com o seu dermatologista, sempre. Mas, alguns fatores podem indicar que a sua pele está fragilizada, e aí você tem que prestar atenção nos produtos que você está passando na sua pele. Bom, essa foi uma breve explicação sobre o que é pH, e um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Mas, se você tiver qualquer outra dúvida, ou qualquer outra sugestão de vídeo, você pode deixar aqui embaixo, ou manda para a gente, que a gente faz mais conteúdos para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir, e até a próxima! Obrigada por assistir!